E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo dando continuidade à nossa série V-Ray de A a Z Hoje, letra O de Opacity Mas hoje o vídeo vai estar bem mais tosco porque eu acabei de me mudar de escritório Maior zona, ainda não consegui nem desempacotar meu equipamento Então peço desculpas pela precariedade desse vídeo, tá? Esse vídeo vai estar bem mais tosco do que os outros Porque olha só, cara, meus equipamentos estão tudo jogados no chão, tá? Ainda não consegui montar nada Mas apesar disso, o vídeo de hoje é importante, tá? Trato sobre um assunto super delicado que gera uma super confusão Que é essa história de Opacity Que é isso, né? Primeira coisa que a gente precisa definir Existe uma coisa que é a transparência E a gente utiliza essa propriedade do material para criar vidro, para criar materiais transparentes E existe essa outra propriedade, Opacity Que traduzindo para o português seria Opacidade Que muita gente se confunde Fala, ué, Opacity não é a mesma coisa que transparência? Não é Não é, tá? Transparência seria uma propriedade física, tá? A gente está simulando materiais fisicamente corretos E opacidade não Opacidade é uma coisa que não existe no mundo real Seria algo como recortar o fundo, tá bom? Então, se você conhece o Megapack de texturas que a gente comercializa lá na nossa loja Você vai ver que no Megapack a gente tem coleção de vegetação, coleção de pessoas e algumas outras coisas E nessas coleções a gente tem uma foto de uma pessoa e a gente precisa recortar o fundo dela Ou então a gente tem uma foto de uma árvore e a gente precisa recortar o fundo E é aí que a gente utiliza a propriedade de Opacidade, tá? Opacidade serve para isso, para a gente recortar o fundo do objeto O SketchUp, ele possui essa propriedade nativamente Então, se você aplicar uma textura, um material em um objeto aqui no SketchUp Em PNG, que já tem o fundo recortado Pronto, o SketchUp entende isso e ele recorta o fundo automaticamente Mas o V-Ray não O V-Ray não entende dessa forma A gente precisa utilizar um outro mapa que se chama o mapa Alpha Que esse mapa, sim, recorta o fundo do nosso objeto Então, vamos lá para o computador que eu vou te mostrar na prática como fazer isso, tá bom? Bom, gente, então eu estou aqui com uma cena externa, tá? Essa cena externa é a cena que eu utilizo no curso de V-Ray 3.4 para SketchUp, tá? A gente cria essa cena externa Depois a gente transforma ela em uma cena noturna Fantástico, tá? E meu objetivo aqui é criar uma pessoa aqui nesse ambiente, tá? E como a gente faz isso? Muito simples Primeiro, a gente começa criando um retângulo, tá? A gente vai aplicar a foto da pessoa nesse plano, tudo bem? E eu vou criar esse plano bem aqui, tá? Afastado mesmo Olha lá, cliquei e soltei Beleza E olha só, ele está pedindo as medidas, né? E eu vou dar as medidas, tá bom? 0,7, ponto, vírgula, 1,7 Porque essas medidas Que é mais ou menos a medida de uma pessoa, tá? 70 centímetros de largura e 1,70 de altura Vou aplicar aqui uma imagem de uma mulher, tudo bem? E olha lá, o nosso retângulo já está formado Deixa eu agrupá-lo 1, 2 Vamos lá Criar grupo, beleza? E agora a gente precisa posicioná-lo, tá? E vamos lá Vou começar com a nossa ferramenta mover Vou pegar esse ponto Vou colocar aqui, tá? Eu quero que esse retângulo fique mais ou menos aqui Agora vamos pegar a nossa ferramenta de rotação Vamos tentar levantar esse plano, tá? Essa parte do trabalho é mais chatinha Que é a parte de posicionamento 90 Aí, beleza? Agora vamos deixar esse plano voltado para a câmera, tá? É muito importante que o plano fique voltado para a câmera De forma perpendicular com a câmera, tá? Do contrário, a pessoa vê que vai aparecer uma linha, tudo bem? Deixa eu botar aqui a minha câmera Olha lá, o posicionamento dele está legal, está bacana Então agora a gente precisa criar o material que a gente vai aplicar aqui, tá bom? Então eu vou abrir aqui o nosso Asset Editor Joia E vou criar um material novo Tipo genérico Vou mudar o nome dele, tá? Vai se chamar pessoa 2 Aí, beleza? E olha lá as propriedades do nosso material Então agora a gente vai encontrar uma imagem para aplicar aqui nesse plano, tá bom? Então eu vou lá no meu Mega Pack de texturas Vou lá na coleção Pessoas E vou dar uma olhada aqui mesmo Olha só E eu vou pegar essa moça aqui Uma moça de costa para a gente, tá bom? E eu vou pegar essa versão JPEG Essa versão no formato TIF Ela já possui o fundo recortado, tá bom? Então você vai aplicar essa versão Você vai pensar que está tudo certo E na verdade não está Então eu vou fazer da forma mais simples possível Que é utilizando essa imagem JPEG aqui, tá bom? Beleza, então vai ser essa aqui que vai ser aplicada Então vamos lá no canal de FUSE Vamos encontrar essa pessoa Olha ela aqui 20, beleza? É essa daqui Olha lá a moça lá Voltei Bacana, a gente já consegue ver aqui na prévia E eu vou aplicar no nosso objeto Duas vezes Selecionei a nossa face E vamos lá Apply Material to Selection E olha lá, aplicou Beleza E a gente tem aquele problema Do tamanho da textura, né? Olha lá o tamanho Está bem pequenininho Bem pequenininho Então vamos lá em editar E vamos arrumar o tamanho disso, tá? Ela tinha 0,7 de largura E a altura é 1,7 Mas olha só, está travada Então vou selecionar aqui a correntinha Para destravar E vou colocar a altura com 1,7 Beleza E aí a gente tem um problema, né? A mulher está de ponta cabeça Então a gente precisa rotacionar isso daqui Deixa eu pegar a minha ferramenta de rotação E vamos voltar a nossa câmera Para a posição dela Beleza E agora eu vou renderizar uma prévia Para você ver o que está acontecendo Aí, maravilha Terminou de renderizar E olha só A gente percebe alguns problemas aqui O primeiro problema é que essa vegetação está aparecendo Não tem nada a ver com esse vídeo Mas é que essa vegetação aqui é proxy Então quer dizer que o V-Ray não está encontrando Os arquivos que foram utilizados Para criar esse proxy E tal Esse é o problema E o problema principal Que é o foco desse vídeo É que a mocinha está aparecendo ali Com um fundo preto A gente quer recortar esse fundo A gente quer ver somente a mocinha E como a gente faz isso? Pois bem Repare aqui Na coleção Aqui no MegaPack Que essa mocinha possui uma outra versão Que é, olha Seria a Pessoas 020A A de Alpha O que isso significa? Significa que esse mapa é utilizado no canal de opacidade Então deixa eu abrir aqui esse arquivo Olha só Somente a silhueta da mulher branca e o fundo preto Então o V-Ray entende que aonde é branco vai aparecer Aonde é preto ele deve recortar e deixar totalmente transparente Deve sumir com aquela parte Então com esse mapa aqui O V-Ray vai mostrar somente a mocinha E vai deletar aquele fundo que está aparecendo Beleza? Então vamos aplicar esse mapa de Alpha Lá no material que a gente utilizou nessa mocinha Tá bom? Então vamos voltar lá no editor de materiais Olha lá Pessoas 2 Deixa eu minimizar aqui o diffuse Minimizar o reflection Refraction E olha quem está lá embaixo Opacity Logo abaixo desse BRDF Opacity E olha lá Você consegue regular a opacidade por esse slider Mas não faz muito sentido Porque olha só Ele sumiu totalmente com o mapa Então o slider você deixa no 1 E ao invés de mexer no slider A gente vai utilizar o mapa Para definir a opacidade desse material Tá bom? Então vamos clicar aqui nesse botãozinho Bitmap E aí ele já vai abrir aquela janela Pedindo aqui Qual vai ser o mapa que a gente vai utilizar E vamos lá embaixo Pessoas 20 Olha lá 3DM Pessoas 20 E 20A de Alpha E é esse aqui o mapa que a gente vai utilizar Abrir E olha lá Esse aqui é o nosso mapa de Alpha Voltar E dar uma olhada aqui na nossa prévia A gente já percebe Que a mocinha foi recortada A gente não vê mais o fundo dela Joia Joia Então vamos voltar lá no nosso render Vou selecionar somente essa região aqui E vamos renderizar Aí beleza Olha lá que legal né A gente consegue ver a nossa mocinha bonitinha Sem aquele fundo preto Então gente Opacidade É um recurso excelente Para você criar pessoas E vegetação Principalmente Você pode utilizar em diversos outros momentos Mas principalmente Blocos de pessoas E vegetação Meu conselho Vai salvando num arquivo Isso que eu fiz agora Com essa mocinha Vai salvando num arquivo Porque aí da próxima vez Você não precisa mais Fazer aquele processo De criar um retângulo E aplicar um material Você não precisa fazer mais isso Tá? Já tá pronto lá Só você importar Beleza? Bom gente Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se ele foi útil para você Não esquece de curtir E lógico Assine o nosso canal Tem um iconezinho Em um desses lados Aqui Eu sempre me confundo Em qual lado que fica Clica nesse iconezinho E assina Tem vídeo novo Toda semana E eu tenho certeza Que se você acompanhar Os vídeos Que eu vou colocando nesse canal Você vai aprender Muita coisa Sobre o Vray Essa série Por exemplo É praticamente Um curso gratuito Que eu tô colocando aqui no canal Certo? Um grande abraço E até terça-feira que vem Nove da manhã Até lá Tchau, tchau 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 Tchau